Olá pessoal, como vocês estão? Analisei melhor o vídeo do Faustão, não tinha visto, no vídeo anterior disse que não ia fazer juízo de valor nesse sentido. Assisti o vídeo do trecho que o Faustão falou, vi opiniões de outros canais maiores, né, pra ver a opinião deles. Acredito que ele não falou exatamente do Bolsonaro, mas incluiu o Bolsonaro. Eu acho que ele falou não só do Bolsonaro. Muitas pessoas falam, ah, ele não falou do Bolsonaro, ele falou de uma forma geral, falou de vários. Mas eu acho que ele incluiu o Bolsonaro. E isso, se ele falou mal do Bolsonaro, eu, por mim, eu acho que, na minha opinião, é algo que tanto faz, tanto fez. A opinião do Faustão é totalmente irrelevante. As pessoas estão revoltadas, eu acho, por fazer um tempestade no copo d'água. Por quê? A relevância que Faustão Silva tem nos dias de hoje é quase nula. Praticamente, ele já estava praticamente esquecido. Ele sobrevive hoje ao conhecimento geral do público por memes. Aquele errou, se viram nos 30, louco, bicho. Só por isso. Faustão é aquela coisa. O programa dele sustenta no ar porque, em certa parte, a Rede Globo tem uma grade muito conservadora no sentido de manter o mesmo formato por muitos e muitos anos. Mesmo os horários de novela, Jornal Nacional. O programa dele está no ar há agora 30 anos. Começou em 89, já estamos em 2019. Tem as sessões e tal. Até a própria padronização das afiliadas da Globo segue um formato que a cabeça da Rede Globo manda. Não é que em outras emissoras, por exemplo, tem emissoras da SBT, da Band, da Record, que permitem que as afiliadas façam do jeito delas a programação, até alterem a programação. A Globo não. A Globo é muito rígida nesse sentido. Então, Faustão Silva é praticamente irrelevante. Se ele falou do Bolsonaro ou não, se lasque. Por quê? Ele é só mais um, porque o pessoal da Globo detesta o Bolsonaro. Por quê? As emissoras de TV abertas, elas recebem um grande aporte do governo federal nas propagandas Banco do Brasil, Caixa e etc. Petrobras, por exemplo. Você assiste televisão, você vê esses comerciais, o mistério da educação. Então, é uma forma dessas emissoras terem um caixa. A Globo, se não me engano, recebe 10 bilhões. Se o Bolsonaro cortar e a Globo vai receber 3, é um dinheiro a menos. Se é um dinheiro a menos, por exemplo, é menos grana para várias atrações da emissora, que são atrações caras. A Globo é uma emissora cara. É uma emissora que, por exemplo, eu tenho um amigo que trabalhou aqui na afiliada da Globo, aqui na Rede Amazônica, aqui na TV de Paraná. E para uma empresa colocar 15 a 30 segundos é muito caro. É caríssimo. Só empresas com um certo retorno, um certo aporte financeiro anunciam aqui na Rede Amazônica, aí na tua afiliada da Globo. Quando você assiste Globo, quando você está derretendo seu cérebro, assistindo Globo, está passando comerciais locais na sua cidade. E é caro para elas anunciar na Globo, anunciar na sua afiliada. Aí você assiste, por exemplo, em outra emissora, que é afiliada da Band, da SBT, você vê que tem empresas menorzinhas, empresas de baixo custo. Aquele mercado menor, aquela mercearia, aquele comércio menor. Por quê? É o que eles conseguem anunciar. Eles não conseguem anunciar na Globo, porque é na Globo, ó, caro. Porque a Globo já, até empresas nacionais, as empresas nacionais menores, elas pegam cota nos transmissores, porque é caro. É caríssimo, cara. A televisão é um negócio caro de manter. Por quê? É toda uma infraestrutura gigantesca. Os transmissores, equipamento, né, equipamento. É um negócio caro. Um negócio que é uma coisa fixa, que o público não escolhe, está ali você jogando, você é o que está passando na hora. E a emissora vai se enquadrando. Então, o formato de televisão não é porque ele é uma coisa fixa, de torre, e é uma coisa estática, não. A televisão está perdendo audiência porque ela não escuta mais a voz do povo. A própria Globo, ela impôs o quê? A cultura do carioca, de torcer para o Flamengo, de carnaval, de pagode, de samba, de toda a cultura da mentalidade dos seus patrocinadores. Então, você vê que aqui nas afiliadas, aqui na região norte, só passa, no Brasileirão só passa jogo de time carioca. E você vê que, por exemplo, as outras emissoras não. As outras emissoras já tem uma pegada mais paulista, né, de São Paulo. Porque elas são, a origem delas, a sede em São Paulo, a sede da Globo não, Rio de Janeiro. E ela colocou essa cultura nos seus novelas, nos seus seriados, nos seus programas, a cultura do carioca. A maioria dos artistas são de onde? Rio de Janeiro. Quando eles tentam fazer, você vê que eles não conseguem disfarçar o chiado, o chiado do carioca. Eles não conseguem. Então, esse vídeo aqui não é uma crítica ao que o Sil Faustão falou ou deixou de falar do Bolsonaro. É uma crítica ao formato que a mídia tradicional, que é a televisão e o jornal impresso, tem perante a nossa realidade. Não é porque ela está ou não contra o Bolsonaro. Não é essa a questão. A questão é, as emissoras tradicionais e o meio de comunicação tradicional não escutam mais a voz da população. Eles querem impor um padrão, impor uma vontade, impor um comportamento que é contra os ideais brasileiros. Não respeitando a característica local, a cultura local, impondo coisas ao brasileiro que ele, de forma natural, não pegaria. Então, é isso. Eu acho que a pequena picuinha de falar do Faustão nos dá um rol de falar coisas maiores. Então, eu acho que a minha conclusão é essa. Se eu precisar fazer mais um vídeo, eu falo. Mas é aquela coisa. A televisão não está fadada a acabar porque ela é estática. E sim pelo que é transmitido a ela. Até mais. Tchau.